Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos ao canal Moon, aqui quem fala é a Moon e eu ainda tô aqui naquela saga do Pokémon GO, tentando completar a coleção. Bem, eu vou abrir aqui hoje três triples, mais três triples, gente, daquela case, vocês sabem, do Leozinho. Pra vocês entenderem isso, vejam o vídeo anterior que eu contei sobre isso. E eu vou abrir aqui esses três triples, aí tem dois do Charmander, né, que é desse daqui, e um do Bulbasaur. E aqui, todos os produtos de Pokémon GO é legal porque eles vêm com um códigozinho pra você colocar, inclusive, no próprio jogo Pokémon GO pra poder ganhar os itens lá, você ganha umas figurinhas das cartas, né, que representam a arte das cartas, eu achei isso bem interessante. Bem, vamos lá, eu achei que fosse ser mais meh, né, confesso, mas foi bem interessante. Gente, vão deixando o like aí, por favor, e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque isso vai me ajudar muito, sério, me ajuda mesmo, de coração. Vou mandar um código de Pokémon GO aí pra vocês pegarem, peguem aí. E eu vou começar a abrir, vou um pack de cada vez. Pode ser? Não. Pode ser não, amor, o cara abre tudo, que aí depois a gente vai diretão. A produção tá ali falando na sala, parece que tá até... Gente, não tô ouvindo nada, não, agora eu tô ouvindo, não, parei de ouvir, não tô entendendo. Tá, vamos lá. Parece que ele tá sussurrando. Tá andando nervoso, gente. Bem, vamos lá, gente. Pokémon, se vocês ouvirem a voz dele... Bom, é ele que tá editando o vídeo? Enfim, ele que sabe. Larvitar, Natu, Chancey, Stilix e o Doce Raro, Reverso Holográfico. Bem, vamos pro próximo. Olha eu, a Fifi. Não sei, gente, não tô ouvindo direito se tá me incomodando. Charmander, Aipon. Aí, todo mundo jogando Pokébola no Aipon, nunca fica... Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade, ô bichinho danado. Um bichinho que, teoricamente, deveria ser fácil de pegar. Aí você taca a Pokébola e não para, ele fica fugindo. Olha, mais um Charizard. Gente, eu já tirei uns três Charizard desse, tá dando bom, hein? Tá dando bom, hein? Gostei a messa, hein? Gostei a messa, podia vir outro Shiny, ó. Bom, o Leozinho disse que nesse case de onde eu tô tirando esses tripos tinha um Charizard. Será que era esse? Eu quero outro, Leozinho. Eu quero outro. Mas esse já tá de bom tamanho. Tá, mas vamos lá. Se tendo outro, seria melhor ainda. Temos um Magikarp, o Pitolf, um Pompom, um Neném Pompom, um Onyx, Onyx, Anfazan, caraca, tem uns Pokémons no fundo, cara. Tem um Sorok e um Nato. Não, um Zato. Jato, Zato, Zato, Zato. Oh, meu Deus. Com sua ronda localizadora. Esse Pokémon pensativo. Gente, eu lembro que tem uma teoria sobre esse carinha aqui, sobre esse Pokémon. Eu não lembro qual, mas tem uma teoria aí que inventaram. Se você souber dessa teoria, coloca aqui nos comentários que eu quero relembrar. Quero que vocês refresquem a minha mente. Mas tem uma teoria sobre esse carinha aqui. Vamos embora, gente. Eu quero muito tirar o meu tio dourado. Esse professor aqui. Oh, meu Deus do céu. O Conkeldor, da arte alternativa. Oh, por favor. Booster, me ajuda. Oh, tá. Aí sim, a gente pede e vem. Espero que não seja repetida, gente. Deixa o like, deixa o like. Que tá vindo, tá vindo, tá vindo. Cadê o likezão, gente? Cadê o likezão? Mewtwo vim já. O segundo Mewtwo vim. Olha que esse Mewtwo tá saindo mais do que dito. Esse Mewtwo tá saindo mais do que dito. Tá que nem o... O Bidoof dito, gente. Acho que o Bidoof dito tá mais caro que esse Mewtwo. Porque ele realmente tá saindo bem menos. Olha isso. Mas parece que ela já veio meio danificada, né? Aqui, ó. Voltou a impressão minha. Aqui embaixo, ó. Ó, deixa eu focar aqui pra vocês. Aqui, ó. Ó, ó. Já veio assim do booster, galera. Não fui eu, não. Já sai do booster meio danificado. Bem, deixa eu colocar aqui. Isso aconteceu com vocês também? Coloquem aí nos comentários. Se eu não fico procurando os Sleeves, eu não sou a Moon, né? Bem, tiramos uma cartinha aí. Vamos lá. Ih, caramba. Aqui realmente vem escrito Niantic. Eu achei isso muito interessante. Realmente fizemos uma parceria aí. Pokémon com o Niantic. Slowpoke, Larvitar, com um cara de... Como não pode botar esse som, eu fui conferir se a luz aqui tava acesa. Como eu não posso colocar esse som, né? Direitos autorais, eu canto. Não tem problema nenhum. Muito fofinho, né? Eu gostaria de ter um Larvitarzinho. iPhone. Lulatone. Lulatone. Ih. Tirando, tá. Lulatone. Ai, gente, eu não tô normal. Vamos pro próximo. O próximo. Ó o meu Pikachuzinho de bonezinho holográfico. Por que ele não vem? Vem agora e pra mim... Opa. Agora é uma V-Max. Eu acho que é V-Max. Ai, gente. Eu gosto de pegar spoiler. I'm so sorry. Vamos pro próximo. Ó. 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 Quem é esse homem aqui? Quem é esse homem aqui? Quem é esse homem aqui? É o Melmetal. Não é homem. Não, menina. É Pikachu. É Pokémon. É Pikachu. É o Melmetal V-Max. Com seu caminhão de carga G-Max. 160 a mais aí. Precisa de três energias de metal. O vídeo fechou do nada, gente. Vocês nem vão reparar nada. Mas o vídeo fechou do nada. Na realidade, não foi do nada. Minha mãozinha encostou. Fica aí, Tirana Itá. Tirana Itá, você não tá me dando sorte não, cara. Sai fora. Vamos pro próximo. Ô, Prós. Spinarak. Wimpod. Um Larvitar. Um Anfazan. E um Chow. Mano. Mas é que tá cheio de Charizard mesmo. Acho que o Leozinho só errou o Charizard. E que? Dois Charizards desse já? É o mesmo triplo. Que isso? Que isso? Cadê o Professor? Olha. Deve ter mais coisa aqui. Não é possível. Maltão. Um Bidouche. Mais de Carpe. Comeyropt. Plunge. I, 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 I. Ah. Poxa vida. Teria que ser Numa pra ser dito, né? Eu achei que fosse dito. Mas já não tô falando que vem danificada a carta, gente. Já não tô falando. Esse aqui é um Camerook de reverso holográfico. Eu confundi porque... Eita. Eu confundi que poderia ser um dito. Mas vamos pro último, né, meu povo. É o último mesmo. Às vezes eu vejo o booster jogado assim. Eu toco pra ver se eu não esqueci de abrir. Mas quando eu vejo eu já abri. Aí bate uma tristeza. Ai, gente. Bem. Comentem aí, gente. Só comentem. Comentem. Comentem qualquer coisa. Só pra me ajudar. Sinceridade. Eu quero tirar o professor. Não tirei. Golizopode, reverso holográfico. Eu vou conseguir esse professor em breve. Eu vou conseguir esse professor. Ou eu não me chamo. Então é isso, gente. Eu tô terminando mais um vídeo por aqui. Muito obrigada por você ter assistido até o final. Não se esquece de deixar o like. Que vai me ajudar muito. Vai ajudar esse vídeo a ser espalhado por aí. Pra mais pessoas assistirem. Enfim. É um prazer gravar isso aqui pra vocês. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.